Sessão de Gala Mais discutido da atualidade Nelson Gonçalves, 54 anos de carreira, recorda alguns de seus sucessos O Brasil já está usando energia elétrica do bagaço de cana E experimentando óleo de mamona no lugar de óleo diesel Lulu Santos lança no Vale da Lua, nos Andes Bolivianos Uma música do Novo Alipê, Papo Cabeça O jeito de ser e de viver, com muito humor, de Sérgio Malandro Via Satélite, as notícias do domingo no Brasil e no mundo As emoções da Fórmula 1 Fantástico, domingo, nove e meia da noite Oferecimento seguro empresarial Banerindus, o seguro da livre iniciativa Noites do terror, no Playcenter, todas as sextas e sábados de agosto das 20h à meia-noite Noites do terror, uma diversão do capeta Você tem direito ao trabalho Você tem direito à liberdade Você tem direito à liberdade Você tem direito à justiça Você tem direito à igualdade Enfim, você tem direitos de cidadão Se precisar, consulte um advogado Ele preserva e defende seus direitos Ordem dos Advogados do Brasil São Paulo Apoio, Rede Globo, São Paulo Não perca amanhã o Disque Economia da Casa Centro Veja só que oferta Microsystem Sony, 20 watts de potência Sete faixas de ondas Equalizador gráfico Sensor automático de música E caixas acústicas destacáveis Só R$19,800 Esta oferta é válida só para amanhã das 9h às 17h Quantidades limitadas Disque Economia da Casa Centro 229-4255 Comece o dia com fibra Coma fibrax Fibrax é prático, alimenta e é natural Sinta-se leve com fibrax Está resolvido o seu problema de moradia Eu tenho a solução para você não pagar mais aluguel No Residencial Paulistano Você compra um apartamento com dois dormitórios Piscina, muito lazer Com toda a segurança E por uma prestação E tem mais Você ainda recebe o seguro poupança Garanta o futuro da sua família Avenida Afonso Lopes Baião, 1510 Travessa Pires do Rio Construção Calas Venda GBL 577-1233 Nesta segunda, em Tela Quente Você quer me bater, não quer? Está legal, está legal Vamos Cesar Vem, vem Duas estudantes de arte dramática Aqui, eu sou profissional Aposto que mais profissional que você Duas mulheres lutando pelo amor do mesmo homem Quer deixar meus lábios com força? Eu sei o que eu estou estudando Por ele Elas são capazes de sair no braço E embarcar na mais louca das aventuras Alguém quer matar ela? Que sorte danada Comédia com Beth Midler e Sherry Long Nesta segunda, em Tela Quente Oferecimento Toshiba Quatro Gabeças A evolução do seu vídeo gassete E aí